Bom dia para vocês, estamos iniciando mais um Carros e Marcas TV aqui no SBT-MS para todo o estado de Mato Grosso do Sul e o programa de hoje, como você pode notar, tem muitas atrações para quem realmente gosta de carro. Vamos falar sobre o Mini Cooper, um carro que inclusive faz parte da coleção da Rainha da Inglaterra. Vamos continuar, inclusive o último capítulo sobre a restauração do Porsche 911 T 1973 no quadro Pelo Mundo. Vamos conhecer hoje a BMW i8 Concept, também o Toyota GT86. E hoje nós começamos uma série de reportagens sobre o trânsito, a qualidade do trânsito no seu dia a dia. E claro, vamos bater um super papo com a turma dos amigos do Jeep, o clube dos amigos do Jeep e mostrar um pouquinho essas máquinas que você está vendo aqui ao fundo. No automobilismo, Monster Jam, uma modalidade que é realmente animal e também a primeira etapa da GT1 Mundial. Então, programa Carros e Marcas TV de hoje com muitas atrações só para você. Mas antes de nós trazermos as atrações do programa de hoje, eu quero lembrar você que este conteúdo que você vai ver hoje, você pode rever no nosso portal. Anote www.carrosemarcas.com Lá tem muito mais sobre lançamentos, automobilismo, concept car, tem também carros antigos, off-road e a novidade vem por aí, que são os classificados do portal da revista Carros e Marcas e também os classificados aqui do Carros e Marcas TV. Acesse então www.carrosemarcas.com Acessando www.carrosemarcas.com você fica por dentro de todas as categorias do setor automotivo com novidades 7 dias da semana, 24 horas por dia. No quadro Na História de hoje, vamos mostrar a história do inglês MINI. O MINI foi fabricado pela BRITI Motor Corporation, BMC e seus sucessores de 1959 até o ano 2000. Sua economia de espaço permitiu o uso de 80% da área do piso do carro para passageiros de bagagem e influenciando uma geração de fabricantes de carros. Este carro de duas portas foi projetado para a BMC por Alec e Sigonis. O MINI Cooper S, que era a versão mais esportiva, foi bem sucedida como carro de rali, vencendo o rali de Monte Carlo 4 vezes, de 1964 até 1967. Inicialmente, MINIs foram comercializados sob os nomes de Austin MINI e Morris MINOR, até MINI se tornar uma marca própria em 1969. Em 1994, a BMW assumiu o controle do grupo Rover, junto com a marca MINI. Você conheceu um pouquinho sobre a história do MINI Cooper e eu quero destacar agora este veículo aqui, um MINI Cooper 1985, motor 1.4, quatro marchas, um carro que tem ar-condicionado. E um detalhe que eu quero mostrar para você é o seguinte, Por ser um carro importado direto da Inglaterra, não foi adaptado para o trânsito brasileiro, ou seja, ele ainda está na mão inglesa, o volante é do lado direito. E no Brasil, você tem o volante aqui do lado esquerdo. E os detalhes do carro, como você pode ver, realmente estão em excelente estado de conservação e a rainha da Inglaterra tem um carro desse na coleção, que é passado de geração em geração na família real. E agora o último capítulo da restauração daquele Porsche 1973, modelo 911T. Vamos ver como ficou? Depois de todo o processo de restauração, são montadas todas as peças restauradas e originais no carro. Tudo volta a ser de quando saiu da fábrica em 1973. Inclusive, as placas indicativas e descritivas do carro são colocadas. Então, vem o resultado final. E o Porsche 911T 1973 está pronto para ganhar as ruas novamente. O ronco do motor pode ser ouvido em alto e bom som. Veja agora, no detalhe, como ficou cada parte desse super carro antigo. Música 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 Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouco tem muitas atrações, ainda aqui no Carros e Marcas TV. Música Música Música